Vamos lá! Deixa eu começar hoje a campanha do Morgor O Assombrador, essa coisinha belíssima aqui que vocês estão vendo na tela de vocês dos Homens Fera ganhou votação aí, ele em primeiro e o Malagor em segundo, então quase que o Senhor dos Passarinhos aqui conseguiu também uma vaga nessa campanha atual, mas vai ficar pra próximo ciclo Malagor sem ressentimentos. Vamos lá! Renascido mais uma vez, o funesto ciclo da loucura e destruição de Morgor recomeça nas florestas da Stalia Então nosso Senhor vai ser o Morgor Assombrador e nossa facção é o Rebanho do Assombrador A gente vai começar com Arqueiros Sagradores Ungor, Piqueiros Ungores Centigores, Rebanhos de Ungores Crias do Caos, Carruadas de Iluminagores Efeitos da facção, capacidade de unidade mais 4 pra Cria do Caos Desgaste, menos 15% de baixo por qualquer tipo de desgaste pra todos os exércitos Reposição de baixo, mais 8% pra todos os exércitos Corpoção do Caos indivíduo, mais 3 todos os personagens, custo de construção em horda menos 15% pra todos os exércitos Defesa do Senhor A atitude de saquear é melhorada pra atitude violador saqueando que espalha corrupção e desgaste Habilidade passiva A hora da transmutação Viu E dá dano por segundo os inimigos em volta A gente vai ser imune a desgaste até o Loren O Morgor permanecerá ferido por menos mais que um turno Corrupção do Caos indivíduo, mais 5 E resistência feitiço, mais 20% pro exército do Senhor A gente vai começar aqui na Stalia Eu tô com o mod dos Reinos do Sul então eles vão dar aí um grau de dificuldade a mais na campanha no nosso começo Mas só até a gente conseguir fazer a primeira pedra do rebanho vingar Depois disso a gente vê Morgor o Assombrador A criatura cruel e perversa conhecida como Morgor é a essência da mutação e corrupção encarnada Seu cabelo crespo entra laçado por crânios agonizantes e sua forma flui e muda a cada segundo O Corril de Morgor fica nas profundezas de uma caverna próxima à Floresta de Arden As paredes de Perga correm como água quando ele passa Reconstruindo-se constantemente para espelhar as visões sombrias que o atormentam A mente de Morgor é ocupada por imagens de destruição e desolação Ódio queima no coração dele e ele é consumido pelo desejo de tornar seus devaneios realidade Destruindo todas as formas de civilização Quebrando toda a ordem existente e mudando o mundo aleatoriamente sem parar Tudo que ele toca fica corrompido para sempre A grama cresce em padrões deformados quando pisada pelos cascos dele Rios correm na direção contrária e animais viram aberrações Homensfera Nas profundezas das florestas sombrias e retorcidas do velho mundo ficam os Homensfera Uma raça de mutantes selvagens que possuem diversos traços de aparência bestial Os Homensfera são criaturas do caos Seguem os poderes destruidores e então a civilização é um anátema para eles Que destrói o progresso e a sociedade por onde passam Assim, as Feras do Caos saqueiam, dizimam povoados, vilarejos e até cidades Que ousam existir nas proximidades dos campos sangrentos deles Caso uma manada do Lulande se reúna Até as cidades dos Homens estarão ameaçadas Pois os Homensfera vão à guerra com intenções selvagens Eliminando raças civilizadas como se fossem gado Queimando e destruindo lares e pisoteando no que restar Com seus cascos rachados até não sobrar nada Além de devastação e ruína Ok? A gente vai colocar aqui para a invasão ficar nos 175, eu acho Uns 20 turnos de aviso pré É bom porque eu sou facção de horda Aqui eu acho que eu posso deixar bastante tempo mesmo Porque facção de horda A invasão que eu vou enfrentar provavelmente vai ser dos Elfos da Floresta Porque a Ariel é meio que um nemesis do Morgor Teve em algum momento a história lá, eu não vou lembrar a história exata Mas eu provavelmente li isso na campanha do Kasrak Que o Morgor ele encontra a Ariel E ele fica louco para absorver o poder dela Então é justo que a gente enfrente a caçada selvagem aqui dos Elfos Nessa brincadeira A do Calo seria legal também, mas eu vou deixar dos Elfos mesmo Para ficar temático E é isso, sem ser na vitória longa Se bem que se eu atingir a vitória longa antes disso aqui Pode ser que... De qualquer forma, né? Pera aí Ah, eu posso tirar a faixa de turno e deixar na vitória longa então Pode ser também, aí vira... Assim que a gente chegar aqui vai a evasão direto Acho que é melhor até Então vamos lá, a gente vai jogar muito difícil, muito difícil e simbora As gigantescas montanhas negras demarcam os limites do império perante os entes fronteiriços Governados por uma esparça associação de feudos e barões ladrões Todos aqueles que estão insatisfeitos com o status que Kou, comandado pelo imperador e seus contos eleitores Costumam vir para essas terras sem lei, em busca de uma vida melhor Na fronteira No entanto, muitas vezes o que encontram é um local mais perigoso do que seus antigos lares Cheio de príncipezinhos mesquinhos, guerreando entre si Fazendas invadidas por bandidos, pelevers, errantes ou homens ratos oportunistas Além de piratas sanguinários de sartosa Estão sempre em busca de algum butim Só falando, viram os poderes O meu poder e árvores Só isso que ele fala Calma aí, calma aí, deixa o best estabilizar Volto O jogo deles Erga pedras do rebanho para estabelecer campos sangrentes em que você pode reunir marcas de destruição Que multiplicam e fortalecem suas hordas Lute e saque para manter a fúria bestial das suas forças Que permite a expansão dos acampamentos de horda Obtenha temor durante sua campanha para gastar como melhorias para hordas e personagens Usa a atitude de caminho das feras para desviar de obstáculos do mapa da campanha Vou dar um grau aqui por cima Só para explicar mais ou menos como é que a facção Além disso, né Para quem já jogou de homensfera e está curioso para jogar Se compra a DLC ou não Os homensferais já foram uma facção muito difícil de jogar E não era tão divertido Porque era complicado você chegar em uma região Só tinha construção de horda, igual tem aqui E você saia devastando tudo Porém você devastava um lugar Vinha outra facção e colonizava Devastava de novo, o cara vinha e colonizava de novo Então ficava nesse ciclo infinito aí para sempre Só que os homensferais agem de forma diferente na história Basicamente eles estabelecem um ponto no mapa Que eles chamam ali de pedras de rebanho E tudo que eles fazem em volta dessa pedra de rebanho Eles chamam de campos sangrentos Que seria mais ou menos uma zona de caça que eles fazem Então tudo que eles caçam nessa zona de caça Alimenta essa pedra de rebanho para ela ficar mais forte E é mais ou menos isso que atualmente funciona a campanha dos homensferais Então eu vou explicar aqui A gente tem aqui um estilhaço de pedra de rebanho Isso aqui permite que a gente ergue uma pedra de rebanho Quando a gente pegar um povoado Então é só atacar aqui a cidade de Montenas Que é o que eu vou fazer agora Só deixa eu colocar aqui O cara é para atacar Assim que a gente pegar essa cidade aqui Que eu não vou resolver automático Porque senão a gente vai perder muita coisa A gente vai poder erguer uma pedra de rebanho aqui E eu vou explicar mais coisas do decorrer da gameplay Aqui a gente tem o recurso de temor Que a gente ganha conforme a gente luta batalhas E ergue construções Que ajuda a gente a ganhar a liberação de melhorias Aqui que vocês estão vendo Para a facção Liberar senhores e heróis lendários Caso você tenha interesse Eu não vou liberar nenhum deles Porque eu só estou jogando com o senhor lendário E também aumentar o limite de unidades aqui Conforme a gente vai passando na campanha Eu estou usando muito mod Para variar Para ensinar na minha campanha Porque o que eu imagino que é uma campanha de uma esfera É você adicionar Qualquer aberração que mora numa floresta Que você imaginar Da floresta de Warhammer Ou seja Lembra aquele bicho que a véia de Kislev A bruxa Ela adicionou as coisas nas matas Que não faz sentido nenhum Estar com o Kislev aquilo Pois é Para uma esfera faz sentido Além disso nós temos Arpias Antigas Que é uma versão maior de Arpias Que a gente vai ter também na campanha Temos aí os Sentigores de Tzint Que também lançou recentemente aí Oficial Agora dá para recrutar Mas não é mod Então esse aqui beleza Os Tzangores são mods O de Alabarda E o normal Ah não Na verdade é só o de Alabarda Perdão O normal já tem Rebanho de gore de armas grandes Que mais? Kornigores Que também não tinha ainda no jogo Pestigores Também não tinha ainda Só a versão normal de armas grandes Que é o de escudo Slangores Também não tem Que é o Slanesh Cocatriz Que também no jogo base Os Homensferas não tinham acesso Por algum motivo Gorgona do Caos Que é uma Medusa Basicamente mais Com cor de Homensfera Varkolak Que é tipo um Lobisomem Que mais? Gold Hornes Que é tipo Os campeões Aspirantes Dos Homensfera Corn Bulls Temos aí os Minotados de Corn Que já tem Essa versão aqui no No jogo Acho que as duas Na verdade Quase certeza Tizambulls Slangulls Também temos aqui Acho que os Plague Bulls Também estão aqui Temos o Dragão Sapo Que veio na Adelice do Tamurkan O Preyton Que é o grande servo Corrompido Dos elfos da floresta O Gorgon já tem Quimera Que né Cabeça de leão Cabra e cobra Mod também A Criatura da Selva Mais ou menos Não sei explicar Esse bicho aqui Pra ser sincero E a Fera Elemental Encarnada Também Que já tem O padrão do jogo Dos Homensfera Então a gente vai ter Muita coisa pra liberar Diz senhores Pra recrutar Depois eu mostro Mas vamos fazer a batalha Primeira Que eu já rolei bastante A gente vai mostrando O resto do decor Da gameplay Vamos lá atacar Montenas Tá A gente vai atacar Por aqui Só deixa eu mostrar As unidades pra Quem nunca viu Os Homensferas na vida Uma coisa que vocês vão perceber Aqui na facção do Morgos O Homensfera Tem uma coloração Meio albina Mas isso é normal Do jogo mesmo Da cada facção De Homensfera Tem a coloração De pelo diferente Na facção Só o do Khazra Que é um pouquinho Mais marrom Então aqui temos Nossa infantaria Eita Nossa infantaria Mais básica Que são os pequenos Ungors Esses carinhas aqui As coisinhas lindas Que estão vendo O Homensfera Basicamente falam Que o surgimento deles É de acordo Com o nascimento Que acontece Dos humanos Que são tocados Pelo caos Então nascem Essas criaturas De partos normais Digamos assim E depois eles se reproduzem Entre eles Que tem uma Esfera fêmea Aqui temos Rebanho de Ungors De espada De escudo e machadinha Uma infantaria básica Também do jogo Centigores São basicamente Centauros Carruagem Laminagores Esses bichinhos Lindo aqui da frente São os Laminagores Excelente Para dar investidas Crias do Caos Que vai ser meio que O foco da facção Aqui do Morgor Pelo menos do exército Dele Porque ele beneficia Muito dessas galera Aqui Saqueadores Ungors De Arquiflecha Também muito bons Nosso herói Minotauro Da Perdição Aqui Essa coisinha linda Forte pra caramba Para matar Senhores inimigos E o Morgor Líder da facção Essa coisa Belíssima Que temos aqui Na tela Pra vocês perceberem Aqui O Morgor Ele tem essa habilidade Aqui Essa daqui Que não aparece Lá na hora Que a gente está Selecionando pra lutar Mas É uma habilidade Que ele tem Desde o começo Da campanha E não é mod É essência espiritual Do caos A habilidade Se ele estiver Perto de alguma Unidade inimiga Que não seja herói Ou senhor Que esteja morrendo Abaixa de 20% De vida Ela transforma Ela numa cria Do caos Ele só pode fazer Isso uma vez Por batalha E a unidade Desaparece Depois como se fosse Uma evocação Então Só pra vocês Cara inciente Mas vamos lá Vamos atacar Aí A Luma Esfera Também tem essa habilidade Muito boa Que é a Ira Primitiva Ajuda muito Eles a estar investidos Nas coisas Que basicamente Por eles serem rápidos Você tem que viver Dela investida Vamos lá Luma Esfera Começar a campanha nova Trupe dos Albino Vamos ver Como você reagiria Se você fosse Um soldado Dos Reinos do Sul Agora O Minotauro Vindo correndo Muito puto Pra cima de você É Não tem muita chance Já vai lá Pegar o Arqueiro Pra mim Já que você passou Direto Os caras vão Ficar escondidos Até aquela galera Saia dali Porque eles são Tudo lanceiro Então a gente Não pode abusar Vamos passando Pra cá E assim que o Morgan Chegou no contato Já começa a treinar A vida da galera Aqui com a áudio Que a mutação viu É uma coisa Bem forte Que ele tem aí Desde o começo Da campanha Confundi a cabecinha Deles aqui um pouquinho O lanceiro tem que pegar Ele tem que pegar em movimento Se não Ele tem muita vantagem Quanto é investida Tem uma idade Que quase morre Talvez ela transforme Em queria do caos E a gente tem que pegar E a gente tem que pegar O momento exato Que ele faz isso Ó Uma virou A criada do caos Aqui A data de sprint É deletada E vira Uma criada do caos Isso é quando ela Tá morrendo Já acabou Beleza Essa cidade aqui Já virou história Ok Então aqui a gente tem Três opções Quando a gente vai pegar Um povoado A primeira cena É a pedra do rebanho Que gasta aquele recurso Que eu falei pra vocês Do estilhasse da pedra do rebanho A gente pode devastar E avançar Pra ganhar reposição de baixas Corrupção do caos indivíduo Na província local Crescimento da horda E aumentar razoavelmente O movimento ex Que a gente ganha Depois que devastar Ou a gente pode Despoilar e devastar Pra ganhar um pouquinho Mais de dinheiro Só que a gente só ganha A fúria bestial E ganha menos Que movimento ex Do que esse daqui No caso Como a gente vai pegar Essa aqui Pra ferrar Pra vim-se inteira Eu prefiro Espalhar corrupção Por enquanto E ganhar crescimento da horda Então vou pegar esse daqui Na verdade não Pera Eu preciso jogar Pera do rebanho E vai fazer coisa errada Já Amuleto de opala Amuleto de opala Pode dar a seu usuário A chance de uma segunda vida Mas sua superfície perfeita Sofrerá uma fratura Em consequência Eu fiz superpar corpo Mais quatro habilidade Amuleto de opala Que vai aumentar A dano Mais vinte por cento Sectário Servos do caos Não se restringe A os nortistas bárbaros Nos reinos dos mortais Aceita secretos Que veneram os deuses verdadeiros E assim nossos planos Se desdobram Subgenime em província Com baixa corrupção Corrupção do caos Indiviso mais um Fanático Eu sou instrumento Do meu amo E receptáculo Do meu deus Use-me Subgenime em província Com baixa corrupção Corrupção do caos Indiviso mais um Na província local Desafio concluído Desafio é como Uma esfera chama As tecnologias deles Por vontade dos deuses do escuro A rocha meteórica Da qual as pedras do rebanho Foram talhadas no passado Caiu no mundo Devido a mesma vontade Você ergueu uma pedra Em nome deles No caso dos painéis De tecnologias Esse daqui A gente gasta temor Para pesquisar todas as tecnologias Então a gente tem que pegar Bastante temor Para conseguir pesquisar As coisas que vão ajudar a gente Eu pergunto onde vem essa música Ele é muscular Ok Aqui vocês estão vendo Que também nenhuma unidade Dos homens esfera Custa recrutamento Isso é uma mudança Que veio na última Reward que eles tiveram E é bem bom também Porque não faz sentido Os homens esfera Ter que receber salário Para lutar Mas ajuda bastante Na nossa vida Agora o que vocês vão perceber aqui É que se eu tentar recrutar Um outro exército Eu não consigo Por quê? Eu tenho um limite De um exército Para recrutar Como eu aumento esse limite É fazendo o objetivo da campanha Que é encher essa barrinha inteira Aqui ó Então no momento Eu estou nesse primeiro nível aqui Eu estou no nível ali De 0 a 24 De devastação De destruição Então eu tenho direito A recrutar aquelas unidades ali Se eu tiver como recrutá-las De alguma forma E eu não consigo aumentar Nenhum exército Agora se eu subir para cá Vocês viram que eu já ganhei Ali ó Capacidade de exército Mais um Conforme você vai subindo Os níveis aqui Você vai ganhando mais Capacidade de exército E outras coisas junto Então é muito importante Que você fique sempre Agressivo na campanha O problema que a gente tem aqui Para ganhar esses pontos É que vocês estão vendo Aqui que tem um 4 Do lado do Do nome do ritual bloqueado Aqui A gente só consegue fazer esse ritual Depois que chegar aqui No nível 10 Quando chegar no nível 10 Eu posso fazer o ritual Eu vou ganhar 10 pontos Ali em cima Na Na régua aqui né Então o ideal é que a gente pegue Pelo menos 24 25 pontos aqui né Essa primeira brincadeira Minha life ficou instável Tá, voltou, voltou O ideal é que a gente pegue Pelo menos 25 pontos aqui Nesse primeiro nível Porque a gente pode Pelo menos ganhar um exército Extra aí depois Para ajudar a gente A se expandir ainda mais Então tudo que a gente fizer Em volta desses campos sangrentes Que é marcado aqui Quando você clica na cidade Que você fez a pedra do rebanho Então no caso aqui Cada cidade tem um número Do lado, tá vendo Se eu devastar esses dados aqui Eu ganhei esse número de pontos Na somatória desse 4 aqui Então eu devastar esses 6 Vai pra 10 Devastar esses aqui Depois de devastar esses aqui Vai pra 16 E depois vai subindo Subindo, subindo E cada exército Que vai enfrentar também Aqui dentro Se eu não me engano É 2 ou é 4 pontos Acho que é 2 Que adiciona aqui dentro Então o ideal é que você fique O máximo possível Mais rápido O problema que eu tenho Nessa campanha atual É que como eu estou jogando com mods Eu tenho dois senhores lendários Na minha vizinhança Que é o Lúpio Dos reinos do sul aqui E a Lucrécia Qualquer um dos dois Quando eu sair dessa pedra do rebanho Vai querer atacar aqui Por quê? Essa pedra do rebanho Ela vai demorar pra ficar full Então tem como a gente defender Eu até poderia gastar dinheiro Pra tentar construir alguma coisa aqui Talvez até ajude alguma coisa Acho que essa aqui dá peste talvez Porque aí joga peste Provavelmente é uma das cidades Que eu vou atacar Ventos da Mazela A força dos ventanias Impetuosos que se aglutinam Em torno das pedras Do rebanho Dos homensfera É a menor das preocupações Dos inimigos deles Alcança de um movimento Em campanha Menos de 10% Para exércitos inimigos Que começarem o turno Nessa região Para exércitos inimigos Na região Há uma pequena chance De uma peste Elastrar no início De cada turno Ela não afetará Unidades de homensfera Guerreiros do caos Norska ou Nurgle Para todas as regiões Do campo sangrento Vigore em batalha Ofegante para todas as unidades Que não sejam Guerreiros do caos Homensfera ou Norskanos Em todas as regiões Do campo sangrento Então aqui Já deixei todo mundo Recrutando o que eu queria Vou deixar construir Aqui também Esse negócio aqui Cabeças em estacas Muitas cabeças Poucas estacas Temor obtido Mais 20 por turno E aqui como não tem Muito o que a gente fazer Para os inimigos Se você estivesse jogando Contra os homensfera Esse povoado Ele apareceria como uma ruína Você não saberia Que tem uma esfera aqui A menos que você olhe Pela corrupção Expandindo Você coloca Pela corrupção aqui Você consegue ver Que tem ali Construções de horda E personagens Ou seja Tem alguém aqui Na província Que está espalhando corrupção No caso a gente As construções de horda Pode ser o exército Vagando para lá e para cá Pode ser a própria perda do rebanho Que também espalha aqui Um pouco de corrupção Eu tenho que ficar ligado Em tudo isso Vamos passar o turno aqui agora E ver como é que a máquina Vai se comportar Para a gente reagir De acordo Já vou deixar aqui Naquele esquema De sempre Não quero ver Movimentação de herói Aliado Não quero ver Movimentação de herói Enemigo Nem neutro Neutro pode se mexer rápido Aliado também Embora vai ser muito difícil A gente ter aliado Nessa campanha Porque Você pode imaginar Que facções Que fazem a bagunça Que as minasferas fazem Não tem muitos amigos Por aí E com razão Outra coisa também Que eu estou jogando De mods É que certos Locais do mapa Terão pedras Do rebanho Mais importantes Para você conquistar Então lugares Importantes como Altdorf Por exemplo Capital do Império Se eu construir Uma pedra do rebanho Lá A pedra do rebanho Vai me dar Certos bônus Que uma pedra do rebanho Normal não me daria Então se vocês notarem Aqui tem uma Aqui na Praga Skaven Se eu construir Uma pedra do rebanho Para Skaven Eu vou ganhar Alcanço de movimento Para o exército Na região O meu microfone Já parou de funcionar Não sei até quando Ele parou Mas o que eu estava falando É que Tem certas pedras Importantes do rebanho Que eu posso pegar No mapa Que vão ajudar a gente Também A ganhar bônus Eu estava olhando Os bônus Não sei quando Que parou o microfone Sinceramente Mas é isso Que eu tinha falado Basicamente Esse meu microfone Ele está zoado aqui Eu não sei o que fazer com ele Mas é o que eu tenho Para usar Agora eu tenho que ficar ligado O tempo inteiro Se o áudio parou ou não Isso me atrapalha Mais uma coisa Para pensar fazendo live Já tenho que olhar Tanta coisa Então o Lupio Foi esconder Na cidade dele A gente já falou Também que o problema É que eu tenho Dois senhores lendários Na minha província Aqui Não sei se o áudio Pegou nessa parte Mas E também se eu sair Da minha pedra do rebanho Qualquer um dos dois Vai querer me atacar No turno seguinte Então eu só tenho que Tentar pegar o máximo De ponto que eu conseguir No próximo turno Que é esse agora E fazer o ritual Com o que der E depois que eles Devastarem a pedra do rebanho Eu repito o processo Porque vamos supor Você lutou aqui Para sempre Ficou 30 turnos Lutando numa província Aqui para acumular ponto Chegou a máquina Devastou sua pedra do rebanho Todos os seus pontos Que você somou Vai zerar Então é uma perda de tempo Eu tenho que tomar Muito cuidado Para você não perder Seus pontos Suplício dos sem chifres O poder vibrante De uma pedra do rebanho Revigora a vontade Que os heres ungurs Tentem se vingar Do mundo que os gerou Dança mais 4 E ataque corpo a corpo Mais 3 Para rebanho de ungurs E rebanho de pequenos ungurs Eu vou atacar o Lupio Primeiro E também como eu disse Para vocês Como eu tenho a pedra do rebanho Importante de Paragascaven ali Eu não vou manter Essa pedra de montanha De qualquer jeito Eu quero pegar logo Essa daqui Que é muito mais importante Se a gente pegar Essa daqui A gente ganha Uma guarnição bem forte Além de ganhar Bônus melhores Para o nosso futuro Então Borgors Vamos sem enrolação Vamos atacar aí O Lupio O problema é que Ele tem um morteiro Pode ser que me atrapalhe Mas vamos lá Ok Aqui a gente pode Atacar por aqui mesmo Sem problemas Vou tentar lotar Essa muralha deles aqui Vitória Eu vou deixar uma bela porção da muralha sem proteção para mim, hein? Eu vou deixar uma bela porção da muralha sem proteção para mim. Não! Diga-me! Basta! 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 Invadiu! Não vou precisar fazer muita coisa contra todos os lanceiros aqui não. Não vou precisar passar a bola, não vou precisar de frente, vamos que é isso. Isso foi boa. Aquele do caos surgiu aqui, que eu posso mandar ela brigar com os caras ali sem dó. É que você está quase pronto para pegar o morte lá, amiguinho. Eita, até o Minotauro virou um mortal aqui. Eita passar reto para pegar os arqueiros deles. Eita passar reto para pegar os arqueiros deles. Vamos evitar de perder os sentidos da primeira batalha. Morteiro já era Até que é bem de boa Tá aqui no áudio da live Tá de boa né gente Esse microfone aqui Vou com ele então mano, vambora Se dá pra me ouvir tá tudo certo Só não vai ter um cancelamento de ruído tão bom quanto o outro tinha Eu acho É até melhor do que fazia tanto tempo que eu não conseguia jogar olhando meu teclado inteiro Eu sei que pode ser uma coisa bem de idoso falar isso, mas faz diferença pra mim Obrigado 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 Talvez eu possa até reduzir o ganho dele aqui pra vocês Pra ele parar de dar esses picos de áudio que tá dando aqui, pera aí Acho que é do ventilador mesmo, por isso que ele tá assim Claro Não rolled Certo Agora Fábio Fábio Ifr Fábio Certo Certo Vale Já Certo 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 Aqui foi, sim. Tá, aqui como a gente ganhou bastante temor, que é bom. Como a gente já apanhou um pouquinho, eu vou pegar esse aqui de devastar, pra gente poder ganhar reposição de baixas. Aí, agora que eu atingi 10, né, que eu estava com 4, devastei aqui e ganhei 6, a gente pode conduzir um ritual aqui, pra ganhar 10 pontos aqui em cima. Como eu disse pra vocês, assim que eu passar o turno, eu não consigo voltar lá agora com o Morgor, tá vendo? Pra proteger a perda do rebanho. Assim que eu passar o turno, a Lucrezia vai vir aqui e vai devastar essa perda do rebanho. Pra gente não perder os pontos, eu vou fazer esse ritual com 10 pontos mesmo, só porque depois a gente pode pegar a perda do rebanho de novo e juntar ponto igual, mas só porque eu não quero perder 10 pontos de graça. Então vamos ver aqui. Ritual da Destruição disponível. Você causou devastação suficiente para conduzir o ritual da destruição em sua perda de rebanho. Conduzir o ritual impedirá que outros coloneses ruínas nos campos sangrentos próximos e considerar marcas da destruição, que levarão os status da sua manada. Outra opção é seguir devastando ao máximo os campos sangrentos e conduzir o ritual mais tarde, para obter o máximo de marcas da destruição. Ganância infectuosa. Agora colete isso, idiota. Derrotou o Lupio Sans Cryer. Controle menos 2 na província local. Chance de encontrar itens mágicos em batalhas mais 10%. Renda gerada por todas as construções mais 5% na província local. Então a gente vai conduzir aqui. Ganhamos aqui os 10 pontinhos aqui em cima. Só para ver aqui. Aí, 10 pontinhos. O ritual da destruição foi concluído. Você recebeu marca da destruição pela devastação causada em seus campos sangrentos, elevando assim o rebanho a um estado superior perante os deuses do escuro. Beleza? E por que também que eu não estou muito preocupado com essa pedra do rebanho? Porque como eu mostrei para vocês aqui, essa pedra de rebanho mais importante dos Skaven, ela está dentro desse campo sangrento. Eu não consigo fazer duas pedras do rebanho dentro de um mesmo campo sangrento. Então, no caso, se eu fizer o ritual aqui, agora, e eu deixar essa pedra do rebanho em pé e tentar vir aqui colonizar a Praga Skaven, eu não vou conseguir. Então é melhor a gente ignorar essa daqui, vir para a Praga Skaven direto, antes que o Ikt faça alguma coisa. E a gente pega aquela pedra do rebanho ali mais forte para a gente poder... ganhar bônus melhores, né? Então a gente vai vir para cá. Ah, se ela ignorar a pedra do rebanho, ela está de meme. Vamos botar a presença da Morselebe. O enorme orb verde paira no céu como um mau presságio. Seus seguidores são levados a atos de insânia e depravação. Grande experiência por turno para a unidade, mais 75 para o exército do senhor. Efeito da hora de liderança do personagem, mais 5. Ouvido pelo sangue, os homensferas sentem o sangue nos lábios e no cheiro de suas peles, mesmo quando estão longe dos banquetes, e ainda assim, nasciam por mais. Redução da perda de vigor, menos 15% para o exército, e mais 5% de velocidade para todas as unidades do exército. A gente vai colocar aqui também, buff para a cria do caos. Aberrações mutantes. As mutações conferidas pelos deuses do caos aos seus seguidores podem parecer ou reinas ou sulistas, mas tais dádivas são valorizadas. Mais forças da arma, 6% para as crias do caos, Jabber's Light, Gagão-sapo, Górgona e Elemento Encarnado das Feras. Mestre das Lâminas. Tem um pacto com a sua lâmina, ela é uma extensão de seu corpo e mente, tornando a dupla um inimigo mortífero. Ataca o arpa-corpo, mais 5. Investida devastadora. Algumas criaturas investem com tamanha fúria que até o chão estremece sobre seus pés. Bônus de vestida, mais 6. Texta aí. Ah, os tipos de senhores que tem nessa facção. Quero esquecer de mostrar. A gente vai poder recrutar o Senhor das Feras, né? Minotauro da Perdição de duas armas, Armas Grandes e Soqueira. E o Grande Chamaululante de Magia das Feras, Morte, Selva ou Sombras. Tinha dois mods que eu queria muito que tivesse funcionando para colocar nessa campanha, mas infelizmente o autor do mod não autorizou ainda, desde que eu pedi para ele, que era para adicionar um xamã das magias de Nurgle, que seria um peste de gore, um xamã peste de gore, e um xamã tzangor, com as magias de tzint. Mas infelizmente, ele não autorizou o mod. Aí não está funcionando, está dando erro. Mas de boa, a gente se vira com o que a gente tem. Vamos pegar mais dois arqueiros aqui por hora. E vocês estão vendo também que apareceu esse símbolo aqui, depois que eu devastei. Que é o Campos Sangrentos Violados. Uma pedra de rebanho ainda está de pedra, dos arredores. Um lembrete horrível da presença dos homensfera. Assim como o fedor da morte, destruição e imundice. Não é possível colonizar ruínas nessa região, até que as pedras do rebanho associadas sejam destruídas. Então se eu tivesse devastado tudo aqui em volta, e deixasse pedra do rebanho em pé, nenhuma facção da máquina ia conseguir colonizar as cidades que eu devastei, até que elas destruíssem a cidade principal ali de Montenas. Então por isso que é muito bom você ter controle na região dos seus Campos Sangrentos. Depois que eu fiz o ritual também, vocês viram que eu ganhei aqui um novo estilhaço de pedra do rebanho para fazer. Itens. O que a gente tem de bom aqui? Eu vou gastar de fazer isso aqui, já dou alcance de movimento de campanha. Porque eu preciso andar bastante. Saqueador Urungur Calejado. Com conhecimento insuperável, esses sem chifre sabem como causar a morte daqueles que pensam estar a salvo. Alcance de movimento em campanha mais 10%. Linha de visão em campanha mais 10%. Aí já equipa aqui no amiguinho. E passa. Aí se a Lucreza ignorar Montenas, ela vai me atrapalhar bastante. bom que o Pregs Cave também é um lugar difícil de chegar, então se a gente conseguir construir a pedra do rebanho ali, a máquina vai ficar meio perdida de como ela vai destruir depois. Lembrei o meme do Tarife? Qual o meme? Do Homens Fé Dançando? Ah, o Morgor na maca. Tadinho, Morgor. Ele zoou muito uma esfera, mas valeu a pena esperar. Olha lá, a Lucreza. Ela não atacou ainda a bagaça. Ela está hesitante. Olha que maldita. Ah, eu vou ignorar ela mesmo assim. Calma aí. Vem pra cá. Pode pegar aqui, deixa eu ver, mais um piqueiro. Daria pra aumentar a capacidade do Zungur aqui, acho que vale a pena. E aqui são minhas unidades fortes no momento. Fortes, hein? Tem muitas aspas, tá? O Echigar já está com full stack ali, né? Com as unidades dele principais. Pior que vai ser difícil ela atacar ali agora, viu? Sem a... Eu posso abandonar também, né? Se ela não atacar... Se ela não atacar no próximo turno, eu vou abandonar pra... atacar pra X-Key depois. Adaptar o Sword Art Online? Pô, faz tempo que eu não jogo como um jogador RPG, viu? Mas também nem tenho tempo, mas... Eu queria muito sair de Tormenta, cara. Nossa, meu sonho é sair de Tormenta. O sistema é muito quebrado, meu Deus, me livre. Mas o meu erro foi que... Eu não pego pra ler o livro inteiro, né? Do sistema de RPG. Aí eu li o comecinho ali e falei Ah, tranquilo de jogar, pá. Primeiros níveis tranquilos, dá pra entender tudo. É fácil de ensinar. Se eu tivesse visto como que era o Elite Game do Tormenta, eu já nem tinha começado, velho. É triste. Aqui vai ter de escape pra gente matar ali, além de eu ter uma nuke esperando a gente também, né? E aí, ela vai atacar agora. Vou pegar, não tem problema. Devastou o bagulho. Deixa ela, deixa ela. Ela vai aparecer assim. Ah, expulsei os hemisférios daqui. Mal sabendo que a gente está montando uma coisa pior. É, eu vi que saiu um livro dos deuses menores lá do Tormenta. Outro eu não vi, não. Eu só coloquei no post lá. E aí, que tal fazer um livro de monstros sem ser pra Kombiro. Eu não vou alcançar ali ainda pra Egg Skate. A gente vai vir até aqui. É uma batalha que vai ser quase impossível de a gente ganhar no começo da campanha, tá gente? Já estou deixando claro aqui. Preciso ficar com muita expectativa. Aqui, né? Bomba atômica, Ikti, Praga Skaven. Mas se a gente conseguir ganhar essa daqui, vai valer muito a pena. Põe esse daqui, na verdade. Boa que a Praga ficou ali na cidade, né? E a corrupção também está acampalhando bastante eles de lá ainda. Lembrando que corrupção de causa indivíduo na minha campanha é rebelião de uma esfera. Infelizmente, a rebelião não consegue fazer pera do rebanho, mas ia ser muito legal se eles conseguissem. o que é? E aí E aí não consegue fazer pera do rebanho. Ah, ia ser mais legal, imagina, a máquina está lá de boa, aparece uma corrupção do caos, você está jogando Guerreiros do Caos, vamos supor, você aparece uma corrupção na região, aparece uma rebelião de uma esfera, faz uma perda do rebanho, faz todo sentido para a pegada do mundo, as homensferas fariam isso. É que as rebeliões do Warhammer não são que nem as rebeliões dos jogos históricos como o Totora Atila, por exemplo, tinha a rebelião do Totora Atila que ficava mais forte que a facção principal depois do jogo, era sinistro, ela não pegava a sua cidade e ficava quieta. Nascidos para liderar, os senhores das feras de Guerragors possuem confiança inabalável de sua superioridade contra as reales feras selvagens, efeito da hora de liderança do personagem mais 3 para todos os personagens, dimensão da hora de liderança mais 15% para todos os personagens. Agora a gente vai pegar aqui e... Ixi, eu estou com duas perda do rebanho agora, então tá, só preciso de uma, e muita sorte. Tá, vamos atacar aqui e ver o que a gente consegue fazer contra a Praga Skaven. A gente vai ter reforço aqui atrás de um senhor só, um senhor lá dentro de bastante galera. Eu estava até pensando em botar a galera para vir para cá, para ir direto para o ponto final dele. O problema é que vai sair o exército inteiro ali de trás, né? Então acho que é melhor colocar isso para ficar aqui, ó. Eles atacam dali. Aí o Morgor vai atacar daqui. Bom, a bomba também é inevitável, não tem como a gente pensar em esquivar dela porque... Parece que ela é servo. O cara começa aqui, pausa, vocês vão vir para cá, vocês vão vir para cá. Vocês vão vir para cá. Aqui. Separa bastante arqueiras aqui, caso eles joguem a bomba aqui. Essa é a batalha mais importante da campanha. É, essa é a batalha mais importante da campanha. Foi aqui que a bomba cai muito rápido, além de você reagir, velho. A gente, ele vai jogar aqui? Ah, ele foi burro. Ah não, espera-se. Ele me enganou, ele me enganou. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu achei que ele ia jogar no portão. Eu falei, para que vai jogar ali, velho? Agora, essa catapulta ali atrás também é um incômodo, viu? E aí Junior, boa tarde. Ele vai jogar depois. Mas que eu preciso chegar lá nela. Acho que eu preciso chegar lá nela. Eu penso lá. Eu preciso chegar lá. Que tal! Tome! 7 7 8 9 9 10 11 11 Acesse você! Rápido! Espões! 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 Eu estou batendo no portão como eu pedi, hein? Passou direto, vamos pegar catapulta deles E aquele do caos que foi invocado desapareceu, vai até aí de boa Eu odeio clicar nessas escadas porque eu nunca consigo clicar, velho Cheguei aqui na sorrateridade Quebrou aqui, entrou então Vocês podem vir para cá, um para cá, um para cá Vamos pegar os corredores noturnos agora Vamos pegar os corredores noturnos agora Peguei todo mundo Cadê o Ikt? Vamos pegar esse ponto ali também de cima Para tirar as torres que estão ali O Ikti é o cara que tem magia dessa batalha aqui Aqui é a magia da peste A DLC do sangue tem que ativar? Eu acho que sim Tem que comprar ela também Praga tempestuosa Dois senhores da peste O Ikti se escondeu mesmo Ah, se você comprou é só ativar Você ativa na Steam se não me engano Clicando com o botão direito lá Contudo adicionais e você clica no que você quer ativar Talvez aqui também tenha alguma coisa Deixa eu ver Desmembramento Tudo É, não sei o que mais Só desmembramento Que eu acho que afeta isso Forçado Enquire ounce Last adolescente Gal ratio Talvez da Está sob controle já As a de quem é ohingo A de quem é ohingo Eu sempre tenho Ohingo Ohingo A de quem é ohingo A de quem é ohingo Eu só few Eu só parei A de quem é ohingo Se bem que vamos voltar pra cá, tá cheio de gente vindo pra cá A gente vai voltar pra cá, tá cheio de gente Agora vocês virem pra cá, vocês virem pra cá e flanquear depois A gente vai voltar pra cá, tá cheio de gente A gente vai voltar pra cá, tá cheio de gente A gente vai voltar pra cá, tá cheio de gente Passa pra cá você A gente vai voltar pra cá A gente vai voltar pra cá Esse aqui já era, vem pra cá Meu touro A gente vai voltar pra cá 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 E agora volta que tem magia em jogo Ainda dá pra brincar Vamos ali pegar aquele mago A gente vai voltar pra cá 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 Apareceu outro mago aqui em Na verdade é que é um herói Ali 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 Parece que é assassino Ele é para vários lugares ao mesmo tempo aqui, o negócio está louco Ele é um herói Ele é um herói Ele é um herói Vai daqui você Esse cara está no andar de cima ali, não dá para fazer nada Opa Esquema escravo furtivo apareceu aqui Calma aí, volta aqui, volta aqui vocês Está apanhando bastante aí Calma 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 aí Tava nessa batalha Ele nem deu as caras Ele nem deu as caras Só tem esse comédia aqui Vou clicar em revanche sem querer Só pra rir 30 minutos de batalha Boa Boa Boa